Amor, amor Por que que você foi embala Deixando sozinho no mundo avagar Por que que você não me liga Só espera por eu te ligar Eu te amo, eu também Eu te adoro, eu também Eu te amo, te amo, te amo Só você, meu bem Eu te amo, eu também Eu te adoro, eu também Eu te amo, te amo, te amo Só você, meu bem Por que que você foi embala Deixando sozinho no mundo avagar Por que que você não me liga Só espera por eu te ligar Eu te amo, eu também Eu te adoro, eu também Eu te amo, te amo, te amo Só você, meu bem Eu te amo, eu também Eu te adoro, eu também Eu te amo, eu também Eu te amo, te amo, te amo Só você, meu bem Eu te amo, eu também Eu te adoro, eu também Eu te amo, te amo, te amo, só você, meu bem Eu te amo, eu também Eu te amo, eu também Eu te adoro, eu também Eu te amo, te amo, te amo Só você, meu bem Alô, alô Com quem eu falo, por favor? Oi, Lourenço Pinheiro Liga pra mim Meu número é 381-24-48 996-100-175 Ou Tratando oi 10-24-48 23-28 23-28 24-29 26-30 26-30